Fala galera, Kikim, fala, eu acabo trazendo mais vídeos pra vocês e no vídeo de hoje eu tô aqui com o Richard, e aí galera, tudo bem, tô aqui com o Chagode e com o Bruninho também, fala aí, isso aí, é nóis, e aí galera, beleza, tá, então hoje vai ser uma partida meio azueira, que nem eu faço geralmente com o Pagode e com o Bruninho, mas dessa vez tem o Richard, então vai ser 2x2, vai ficar aí o Richard em time separado, vai ser eu e o Bruninho contra o Richard e o Pagode, vai ser MD3, vamos entrar no masculino, né Bruninho, e é o seguinte, né, a bola, tem rumble, beleza, a bola é duas vezes mais, não, desculpa, o bush é duas vezes mais rápido e o peso da bola é leve, então vamos que vamos, vai no bush, vai na... Opa, ah, beleza, ah, velho, nossa, cara, o que que tá acontecendo, cara, ah, tô errou, nossa, cara, o bush, que que é isso, velho, ih, opa, foi lá, o bush é mais rápido, go, bola é leve, aí tá me trollando, caralho, o que tá acontecendo, não sei, cara, não, nossa, a bola é muito leve, é muito leve, Ah, sim, o furacão medibro, cara, deixa que pari, deixa que pari, vai, ah, não, gol, uh, quase, fala, galera, repiquem, fala, deixa, deixa, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, pode ir lá, nossa, senhora, nossa, como é que ela não picou no teto, velho? Olha isso, cara, a bola tá muito leve, mano, 175 por hora, olha ele, cê é louco, corre, gente, sim, olha teu nick, pagode, white tiger xingling, daqui a pouco vai começar a lagar, verdade, e eu deve tá lagando, Ih, ah, velho, olha isso, vai ser gol dele, velho, nossa, gente, pode, mano, o que que tu fez, pagode, tu quer o que, as minhas, as defesas são falsificadas, olha ele, as defesas são falsificadas, Eu fui tentar te explodir, ele passei a milhão, vai lá, pode, mas não, velho, nossa, quase, Mas agora tem o Richard de original, né, ele defendeu, cuidado, ih, fudeu, se bater no teto, fudeu, nossa, tio, quer que congelou, não, não, ah, deixava, acho que ia ser gol, vai, que bora, esse boost aqui, nossa, nunca mexa, nunca mexa, Oh, o boost é duas vezes mais rápido, fiquei controlando ele, nunca mexa, vai, vai na bola, vai na bola, boost infinitamente, O que é? Queba, quase, quebra parte na bola, é uma bola, tire, caramba, baixa Nossa,you areanna, que basis funcionar, ele se define a bola aí tá ligado? Nossa, não consigo pegar a bola, velho. Relaxo. Ah não, velho, ele pegou essa merda, não é? O que aconteceu, velho? Parece que lagou aqui pra mim. Ah, velho. Sim, eu peguei o Spike ali, eu só fui na fé, né, cara? GG pagou. GG pagou. Olha, ele tá melhor que tu na pontuação. Sem justiça, velho. Ah, tu falou que é MD3? Sim, sim, MD3, quem ganhar duas primeiro leva. Boa. Vai, vou cruzar, vou cruzar. Nossa, eu tô com aquele poder lá. Eu acho que o pagode vai acertar tudo mais. Lalu de viração. Tira. Ah, tá bom, ele pegou de novo. Não, ele que pegou, foi ele. Eu também tava, velho, só que eu não usei porque eu sou retardado. Olha ali o Xingling mito. Nossa, que aula de Spike. Vai, eu vou, eu vou, eu vou. Ah, foi mal, eu não li o chat. Sim, foi mal. Nossa, eu domino o barulho e voa, nega. Eu vou, eu vou, eu vou. Nossa, vai que... Ah, trouxe lá. Boa. A gente pega as mesmas coisas se pá, né? Boa. 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 Não, foi na trave. Não, nem. Não vai, né? Não, agora. Não. O pagode quase fez gol, cara. Eu vou, eu vou. Nossa. Tô com a gol. Nossa, cara, eu achei que ia bater no pé. Ah, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa. Cara, eu te ajudei ainda. O que houve, velho? O pagode tá carregando, hein? Tá carregando, velho? É, o cara, é o Midas. Tá bom. Olha ali. Ó, Burnim, tu deu o jump pra frente, tu sabe disso. Não, eu ia bater pra trás, velho. Eu calculei. Me explique, me explique. Ó, ó o Gold Kick, ó. Ó o Xing Lig, vai. A defesa aqui é errada. Gol. Não, cara, não tá entrando. Não, não. Não, eu achei que ia ser. Acho que eu fiz gol contra, velho. Ah, não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Cara, esse boost é muito rápido, eu tento fazer aéreos. Não, cara, o que que aconteceu? Eu errei, meu Robo Flip. Nossa, só. Ah, bom. Ah, velho. Eu vou, eu vou, eu vou. Pitch. Ah, quem é que me trolou? Não trole. Ah, bom. Ah, velho, é quase assim. Vai, não, velho. Vai, vai. Não, eu vou cruzar, vou cruzar. Deixa de puxar. Ih, gol. Não, não. Vai, Richard. Eu me dou pra virar. Ah, foi mal, foi mal. Nossa, gol. Nossa, que bola cara. E é segundo. O que que tá acontecendo? Nossa, o Stark. Ah, o Mr. Dunk, velho. Ah, cara, eu achei que. É o gol, é o gol. vai burni, cadê o teu burni? salvador da pata boa mais olha essa bola que aflição não, já era, 4x2 tem que jogar 2 gols em 7 segundos vai matar vê se eu seguro aqui um pouco a bola minha, minha go não ganhou o primeiro vamos comemorar foi a primeira foi a primeira 1 de 2 ou 3 se a gente ganhar essa o white tiger paraguaio carregando o próprio então vamos lá se vocês ganharem tem mais uma vamos no feminino agora agora ficou certo agora ficou tá certo ah esqueci que o pagode demora ah é esqueci que tem mais verdade ele joga no mousepad jogou muito rápido vai não 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 deixa eu nossa que nossa acertou ainda como isso ah cara olha esse bucho uu boa ué quer que me ajudou olha isso olha ah não foi gol ah você tá em casa nossa ah não ah não tudo graças ao xingling na moral na moral na moral olha que o xingling fez olha ali olha que o xingling fez olha ali olha que o xingling fez olha ali olha que eu fiquei indo velho ah cara não tá entrando vai na trape meu dedo tá gozman vai ah não tá de zoeira não eu nunca usei um teletransport tão bom assim na minha vida ué ué eu salvei isso que que aconteceu vai bruninho não você puxa muito rápido trollou ué o xingling xingling tá mitando ah não foi mal foi mal vai vai velho tá fazendo o que aí olha que eu travei ali é gol contra aham ah sabia que ia errar não dá pra deixar ficar essa bola pode ir pra gote olha o gol vai vai bruninho cruza olha o drag ah não velho vem com essas coisas ah não eu achei que ia vir um pouco mais pra cá ah não velho nossa que jogada não não mas tu não viu direito eu puxei e completei olha ali olha eu puxei e completei mano golaço deixa que eu vou deixa tu pegar um pouco de boost se não só isso ah ih nossa que sorte que sorte que deu no xingling boa nossa isso que sorte oh é que tu acompanha velho ah ele pegou de novo ah não pode ser isso é injustiça velho que de novo é a primeira vez que eu pego nessa partida conspiração velho eu peguei na de antes só vira vira vamo lá hein a maioria dos gols é com spike não mas aquele gol que eu fiz com o desentupidor lá nossa nossa achei que tu ia acertar já ia pro block misto e ele errou nossa nunca mexe nunca mexe ninja mito ah já vou usar o furacão eu não gosto muito nossa cara o furacão me transforma ah não vai vai bruninho e gol nossa que save vai bruninho tem um gol isso é o original né velho não velho ah trola ah cara alguém me trollou no boost olha bruninho tudo em tuas mãos não velho tudo em tuas mãos ele ficou parado work não é que eu tava com o boost e os caras me trollaram oh que pato xing ling ta mitando vai vai obrigado obrigado boa relax é dificil acertar mano as coisas acho que vai acontecer aqui ah mano é que gol vou deles não é é muito vai vai bruninho vai deixa deixa boa nossa que porta aaaay tronzo do leite vai que a tua vai vai que a tua cuidado não é ah tu passou voando nossa que foi isso cara nossa que foi isso cara caiu meu fone ah velho ah sim furacão me trollou o melhor furacão já visto ó tirei tirei deu um liquidão nossa que voa no lago vai 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 tá olhando que man Não deixa que eu chutar Abusaca aí Brinks Vai Os cara trova Quando eu to indo na bola eu não sei jogar Ah cara, eu to errando a mira Ah não, me colocaram a moto aqui A moto? Gol A participação foi minha Foi muito rápido essa bola Ainda explodiu alguém ali no final Alguém me jogou a motinha ali A motinha de Zurich Logo depois Tira o pai e vai Vai lá então pai Ensina Boa Moça cara, eu nem vi Eu nem vi que o cara tava na bola Parece que ele usou um umble Não, não bate no teto Tira lá Tô sem boost Não Coloquei a motinha Nossa eu trolei Trolei muito Tu vai todo errado com esse bagulho Eu fiquei todo bugado Olha o que tu fez ali Olha o que tu fez com a bolinha É o fake É o fake Vai tu vai tu vai tu Nossa eu trolei agora Vai 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 Tem um aéreo Os caras também não Nossa eu já tô longe hein Abraça Desculpa Deixa 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 Ai 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 se tivesse uma idade E Vamos lá tem que fazer um gol em 20 segundos Calma calma Vai vai lá Nossa ia ser gol Ia ser gol Ah cara Não Tira essa bola Ah beleza Ah não Não vai ser gol 5x3 5x3 de novo Bate aqui O que? O que? Bah Parece que tá falando o Halsey né velho Ó vai que dá pra fazer um ainda hein Se der tudo certo Não dá não Ah eu chutei bem da hora Beleza vai ter a ultima partida Tem uma neguinha hein A negu Krelson Vamo lá Ah o Pagode tá mitando hein Pagode tá mitando hein Ó Bruninho Bruninho Fazer um gol agora tu não fez nenhum gol? Não né Eu vou Opa Aqui é gol dele já velho Tua Bruninho Nossa Que bola Ah Que gol Que gol Que gol cara Nossa nunca que cheguei Quem é que não fazia gol Quem é que não fazia gol Nunca mexe Ou melhor Aula Aula de gol é com o Bruninho Melhor que soco cara Nossa olha Agora tá certo ó Fala galera que quem fala Ih Block Gol Merda Cara eu tô usando boost pra caralho Não que que chutou alguém ali eu me buguei Ah boa Boa Pagode Ih Relaxa Gol Ah tu errou Nossa o cara errou Sim o Quem errou lá atrás me bugou aí eu errei e te buguei Nossa Nossa agora é com o pai Comigo comigo Não Gol Aqui ó a aula de Tarzan né cara Aula de Tarzan Que cheio de foco foco Olha eu lá Deixa eu ver O bagode tá com sangue nos olhos pra ganhar O bagode tá com sangue nos olhos pra ganhar O bagode tá com sangue nos olhos pra ganhar Errei o que que eu achei hein Ah fudeu Nossa Nossa Ah errei que troll Não Eu achei que eu tinha um bagulho Nossa eu nem olhei meu poder Podia ter usado com mais sabedoria O que que foi isso Não 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 É o cara te deu meu nitro O que que me sobe Eu trolei Olha o a Airdrag Ah não Nossa imagina melhor gol já feito com Sai Vai vai burni Ah cara Toquei isso aqui Nossa Gol Gol! Ae! Vamo e vamo, cara! 3x0. Tá na nossa mão. Que? Tamo de molindo! Ah, não! Olha esse boost, cara! Impossible! Olha o gol! Olha o gol! Ah, não cai na pressão! Não erra, cara! Ô, Burnie, não erra! Você tá com o boost e não erra! Boa, boa, boa! Nossa, imagina! Fazer que nem aquele gol que eu fiz antes! Gol jamais visto! Nossa, que bola! Nossa, olha o gol! Olha o gol! Não! Eu tô muito bom, olha só! Ô, tu é muito bom, cara! Ô, tu é um deus, cara! Tu é um deus do Power Shock, mano! Não é possível! Isso! Eu vou, eu vou! Eu vou! Tá! Ah, mano! Ó, ele errou! Só que eu errei também! Vai! Ah, nossa, gol! Não, não, não vai, não vai! Acho que eu tô com o Tarzan aqui! Eu também tô! Eu acho que a gente... A gente pega as mesmas coisas pra... Não sei! Acho que nada! Não! Não! Nossa! Beleza! Ó, ó, ó o pagode! Ih! Ih! Vai, Burnin! Vai, Burnin! Nossa, que bola! É o Red Street! É o Red Street! É o Red Street! Sim, tu foi pra aqui! Ah! Tá a Camperandinha na área, ó! Relaxa! Nossa! Nossa, que bola! Ah, mano! Os caras não caem! Ah, fodeu! Ele vai tirar! Nossa! Eu ia bloquear! Eu também tô! Cadê o pagode? Quer ver? O Bush é duas vezes! Dá pra voltar 3 rápido na bola! Vai! NÃO! Nossa! Tirei! Tirei, tirei, tirei! Ah, mas eu acho que o Bush, mano! Não tem! Esse Bush é muito tro... Nossa! Achei que ele ia fazer o gol! Relaxa! É o Red Street! É o Red Street, hein, Burnin! É teu Red Street! Pique! Ah, bom! Deixa eu... Vai! É tua! É tua, Burnin! Ih! Ele te zoou! Beleza, tá em casa! Ah, cara! O que que ele ganha de vida? Não erra! Ih, fodeu! Ah! Beleza! Tô em casa! Nossa! Beleza, nego! Tá em casa, tá em casa! Eu tô com o poder mais massa do jogo, véi! Tá, deixa comigo então! Espinha? Não, não! Não, não é não! Aquilo é OP! Mais roubada! Oh! Yeah! Ah! Nem fodeu! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei jogar Red Street! Red Street, Burnin! Red Street! Boa! Apareceu Red Street pra vocês! Sei lá! Eu não sei jogar Red Street pra vocês! Eu não sei jogar Red Street pra vocês! Sei lá! Porque ele apareceu! Desumilde! E a Neguinha vai dar estufra, hein! Eu não passei! Será que em outras partes do Brasil eles chamam de Neguinha? Sei lá! Neguinha é tipo o terceiro jogo pra desempatar! Não sei se Geral fala isso! Mas... Se alguém por acaso não entendeu! Mas... Tá aí! Né? Não tem outra coisa! Não tem outra coisa! Chamam de quê? Neguinha! Neguinha! Desempate! Eu não paro de falar! Sério? Não! Então só eu que falo ninguém! É! Também é... O meu pai sempre falo ninguém! Tipo, desempate! É a minha família! Ah, bom! Ah, eu tentei fazer uma coisa muito, muito épica! Mas já que eu não sou épica, eu não consigo fazer coisa épica! Ó! É quatro gols! É quatro gols! Hat-trick é pouco! Hat-trick é pouco, velho! Ah! Pô! Nunca perdi nesse gol! Me carregando! Nossa! É só falar que a gente não fez nenhum gol, velho! Olha isso! Pô! Agora tá certo! Olha aí, galera! Que quenho! Nossa! MVP! Único jeito de eu pegar MVP! Ah! Cinco pontos de diferença! Na real! Eu posso pegar MVP! Ó! Se eu fizer isso aqui, eu pego! Nó! Que mentira, meu! Ah! GG! Nossa! Apareceu o win aí pra vocês? Apareceu o MVP! Achei pagode! Dá um beijinho! Nossa, Bruninho! Que épica essa partida! Muito bom, velho! Nossa! Vou até botar o nome do efeito! Bruninho mitou! Que que vocês aí, o White Tiger que tem a dizer sobre essa partida e se o Bruninho avassalou com você sozinho, cara! Sozinho! É o rei desse modo, né, cara? Três chutes e quatro gols, cara! Respeita! Respeita! O Bruninho é gigante, né? O Bruninho é gigante, cara! Então é isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado do modo! Vocês querem revanche outro dia, talvez, né? Eu quero! Em outro modo, quem sabe, né? Eu e o Bruninho levamos o melhor nessa! Ganhamos duas! Eles ganharam uma! Então é isso aí, mano! Obrigado aí pela participação! Richard, Pagode e Bruninho! Então é isso aí, galera! Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui! Aquele brato! Valeu! Posso falar alguma coisa? Fala! Ah, sim! Eu vivo pra crítica, velho! Depois da crítica, o pai cresce! Muito bem! É isso aí, galera! Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui! Aquele abraço! Valeu! E eu fui! Deixe o like pra revanche!